Não fiquei nada bem e até hoje eu não sei o porquê Cê terminou do nada, na primeira semana já saiu Na segunda e na terceira, mesma coisa só balada Te procurei, não atendeu, quando fui ver sua foto sumiu Foi bom que eu tomei vergonha na cara Vai, bloqueia eu, segue sua vida que eu tô bem Graças a Deus, vai, bloqueia eu, segue sua vida que eu tô bem Graças a Deus, eu não vou dar valor pra quem não deu Bloqueia eu, vai me bloqueando que eu vou posturando Não fiquei nada bem e até hoje eu não sei o porquê Cê terminou do nada, na primeira semana já saiu Na segunda e na terceira, mesma coisa só balada Te procurei, não atendeu, quando fui ver sua foto sumiu Foi bom que eu tomei vergonha na cara Vai, bloqueia eu, segue sua vida que eu tô bem Graças a Deus